Oferecimento é G-Store, onde você encontra os jogos que você gosta pelo preço que você quer. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um GamerPoint agora sim. Acabou o carnaval de vez, o ano começa oficialmente e no GamerPoint de hoje você vai ver uma comparação entre os serviços de jogos grátis da Microsoft e da Sony, resolução de Titanfall, um disco com mais capacidade de armazenamento que o Blu-ray e também novidades sobre o possível local do novo Assassin's Creed. Fica ligado que está começando então mais um GamerPoint. E você provavelmente conhece o Games with Gold e também a Playstation Plus, né? Os dois serviços dão basicamente games grátis por mês, tanto no Xbox 360 quanto no Playstation 3 e Playstation 4. Só que muitos usuários estão reclamando que o Games with Gold serve apenas para games antigos, enquanto que o Playstation Plus daria games mais recentes. Só que agora um responsável da Microsoft veio a público para defender o Games with Gold. O Phil Spencer, que é vice-presidente da Microsoft Game Studios, disse que a vantagem do Games with Gold é que uma vez tendo baixado o jogo, o usuário pode jogar para sempre, mesmo quando acabar o período de assinatura da Xbox Live Gold. Já na Playstation Plus, o jogo se torna indisponível e é necessário um novo período de inscrição para se jogar. E você, prefere qual dos dois serviços? E um dos jogos mais aguardados do Xbox One não vai mesmo alcançar a resolução de 1080p, nem sequer de 900p. Eu estou falando de Titanfall. O game que chega já agora, dia 11 de março ao Xbox One, vai rodar na resolução de 792p. Ela é claro maior que o 720p, mas parte dos fãs esperava pelo menos 900p. O estúdio responsável pelo game disse que vão continuar trabalhando para alcançar talvez até os 1080p, mas que esse upgrade só vai poder vir mesmo em uma futura atualização. Ah, e claro que isso aí que você está vendo não é o jogo, é apenas um comercial de TV do game. E se você acha que o formato Blu-ray já está ficando um pouco ultrapassado, a Sony, em parceria com a Panasonic, anunciou um novo formato de disco. O Archival Disk, ou disco de arquivo, vai comportar até 300GB de informação, seis vezes mais que os atuais 50GB do Blu-ray. Mas futuramente, esse espaço pode chegar até 1TB. Os primeiros leitores desse formato só chegam no ano que vem, e ele vai ser usado principalmente para os filmes com resolução de 4K. E está aí o novo visual das capas de jogos do PlayStation 3. Esse novo padrão vai ser adotado nos próximos games, e é mais parecido com aquele que é utilizado atualmente nos games do PS4 e PS Vita. E a Ubisoft confirmou uma nova edição de Assassin's Creed 4 Black Flag. Ela podia ser chamada de versão definitiva, mas eles optaram pelo nome de Jackdaw Edition. Ela vem com todos os DLCs já lançados para o multiplayer, e também para a história do game, e vai ser lançada no final agora de março, apenas no PC, PS4 e Xbox One. Tá, e o novo Assassin's Creed, que provavelmente deve chegar ainda esse ano, né? Onde será que ele vai se passar? Em qual era da história? Bom, os rumores agora indicam para a era vitoriana, e o game se passaria nas cidades de Londres e Paris. Além disso, ele se chamaria Assassin's Creed Unity, e seria lançado apenas no Xbox One, PlayStation 4, Wii U e PC, deixando de fora o Xbox 360 e o PlayStation 3. Vamos aguardar por confirmações a respeito do novo Assassin's Creed nos próximos meses por parte da Ubisoft. E agora a gente confere novas imagens do game Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Nelas a gente pode ver trechos de 50 minutos de animações inéditas que foram feitas especialmente para o jogo. Elas mostram o começo da organização Akatsuki, trazendo as motivações de personagens importantes que ainda não tinham sido contadas. O game chega ainda esse ano para a PlayStation 3 e Xbox 360, ainda sem uma data definida. E eu quero pedir desculpas a vocês que desde o ano passado estão comprando aqui a camisa, ó. Eu amo videogames, bem bacana. O correio teve vários problemas aí com as embalagens que foram enviadas, algumas voltaram. Enfim, o dinheiro das pessoas que preferem receber o dinheiro de volta já está sendo devolvido. Se você quiser fazer a compra novamente, a partir de agora está tudo normalizado. Então os envios da camisa Eu Amo Videogames aqui, ó, estão sendo normalizados. A partir dessa semana você pode fazer a sua compra acessando o link que está aqui na descrição, beleza? Esse foi o GamerPoint de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Aí agora a gente vai estar de volta segunda, quarta e sexta com o GamerPoint trazendo para você as principais notícias do mundo dos videogames. Isso é claro, se vocês preferirem o GamerPoint só segunda, ou só na quarta, ou só na sexta. Isso aí a gente vai vendo ao longo dos próximos meses, beleza? Até mais, valeu e tchau. Oferecimento é G Store, onde você encontra os jogos que você gosta pelo preço que você quer.